Você está pronto para transformar desafios em oportunidades e alavancar o sucesso no mundo da beleza e do empreendedorismo? Imagine um evento onde você pode aprender com os melhores especialistas do setor e adquirir novas habilidades e ainda se conectar com profissionais inspiradores. Neste evento você vai descobrir os segredos para encantar os seus clientes, fortalecer sua marca e se inovar no mercado. Você ainda vai desenvolver uma inteligência emocional inabalável e aprender técnicas para realçar a beleza natural e além disso entenderá como o ambiente pode influenciar no sucesso e no seu crescimento pessoal e profissional. Esse é o seu momento de brilhar. Transforme desafios em sucesso com beleza e empreendedorismo. Não perca essa oportunidade única. Inscreva-se agora e garanta sua vaga. Transforme sua trajetória profissional e pessoal e venha conquistar o sucesso que você merece. Garanta sua vaga agora mesmo e ainda leve um companheiro. É só clicar aqui no Saiba Mais.